Lá estava, na cidade desprezada, uma mulher que ninguém dava valor Sua casa sobre o muro edificada, na cidade nomeada Jericó De repente espalhou-se na cidade, a notícia do ataque dos hebreus Dois espias invadiram a cidade, quando o rei soube que era verdade Quis os matar, porém Habe os escondeu E disse então Habe, sei que o Senhor lhes deu esta terra Vocês nos causaram medo terrível, e todos estão apavorados por causa de vocês Nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês Quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram com Seu e Og, os dois reis dos alorreus que vocês aniquilaram Quando saíram disso, o povo desmaiou-se completamente E por causa de vocês, todos perderam a coragem Pois o Senhor vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra Jurem-me, peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco Também dela usareis para comigo e a casa de meu Pai Deimem um sinal seguro, de que pouparão a nossa vida Livrem-nos da morte Se faça conforme, as suas palavras Porque nos livraste da morte, não morre ninguém na sua casa O fio de escarlate, será um sinal Da tua janela que Deus hoje sale e te livra do mal E Deus os ouviu, e se agradou Na mesma hora, esse acordo assinou Não vai morrer, nem se ferir, quem diz é Deus Porque a ave se arriscou pelos meus Eu vou descer com livramento pelos seus Toda muralha caiu, mas sua casa está erguida A cidade queimada, mas a ave está com vida Os muros derrubados, mas a ave está de pé O mundo desprezou, mas eu honrei a sua fé Trabalhas que diz pra mim e eu não vou ficar devendo Por isso desço hoje com escape e livramento Não sofro de amnésia, lembro do esforço seu Se trabalhou pra mim, também trabalho pelos teus Livro pra casa, livro pra vida, livro teu filho, livro tua filha Livro você, livro os teus, ninguém toca no que é meu Livro na entrada e na saída Livro no muro, livro na esquina Quebro o arco, o corpo, a lança Eu preservo tua vida Enquanto você ora, enquanto você adora Desço com livramento, com escape, com resposta Se tem fio de escarlate na janela da tua casa Pode ficar tranquilo Ninguém fere, ninguém mata Podem cair os muros, a parede e a muralha A direita e a esquerda Mas não cai a tua casa Da tua aparenta Ela não vai se ferir nenhum Eu cumpro na tua vida Dá o Salmo 91 Aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito Não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado Dez mil à sua direita Mas não serás atingido Pois sou teu escudo, tua fortaleza Até quem está na casa Até quem está na casa Não vai se ferir nenhum Porque aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito Não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado Dez mil à sua direita Mas não serás atingido Pois sou teu escudo Tua fortaleza Até quem está na casa Não vai se ferir nenhum Por amor a ti Livrarei cada um